Corote de Três Corpos e quem porta é os moleques, conhece, 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 conhece! Corote de Três Corpos e quem porta é os moleques, conhece, 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 conhece! mais alto jog aqui foi identificado com certeza a deficiência mas to rimando aqui com certeza tendo a minha essência é que eu voltei, olha só mano, que os meus braços aqui são comuns é que eu voltei pra alegria de muitos e pra desespero de alguns não, só que pra você eu peço calma ele falta, falou que faz muito tempo que não golou mano, ninguém sentiu sua falta tá ligado que eu rindo, tá ligado que você sobremurra pois você voltou da batalha mano, tá ligado só pra vir pra tomar uma surra ei, eu não quero escutar sua rima ó, tá ligado vai ser o esminora ei, me presta o seu fone na moral ó, só rima pra minha polícia sonora ei, o passo é até agora é compromisso ah, 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 me desespero de algum olhe mano que isso é foda você veio pra ser quebra-mola olhe como que eu to de pé mas quebra-mola pra mim ser nem nada tá ligado Dudu vai na fé quebra-mola pra mim ser nem nada que eu dou um grau na XRE achar um grau na XRE não é queda-mola se te acostuma infelizmente a ba Raphai não é queda-mola e aqui é coluna ôôôô ôôôôôôô laying Que é o juiz, é, que é o exercício mental e ainda tô praticando o exercício Mas o que a gente tá fazendo, Reboletion? Sabe que aqui você é um fraco, a minha rima é Reboletion, senhora Beethoven também era E hoje o dia virou, foi um clássico, tá ligado que o beat não virou? Mega entrou errado, só que Mega tá rimando aqui, tá ligado que aqui vocês são atrasados Você é Reboletion, na moral por favor não se ajude ele, descompensou aí com o canário E hoje na batalha é tudo nosso e nada deles É tudo nosso e nada deles, olhe mano o que cê vai vendo Mas cê não é homem pra bater de frente, quando vê os bichos no carnaval sai correndo Entende, fi, tá ligado mano, olhe que não encaixou Mas é a realidade de muitos, quer caô vai ter caô Muito barulho pro barulho, quero ver, quero ver, quero ver Você é um cara inteligente, mano ele só que é sem caô Mas antigamente, antigamente, hoje em dia virei um professor Tem de fim que eu tô te ensinando, olha como que essa médica era até inteligente Mas naquele dia, toma um pouco, mano Toma um pouco, mano, mano, essa aqui é a TEC, vai continuar, essa aqui é a TEC, essa aqui é a TEC, essa aqui é a TEC Você virou o vandal, mano cê sabe que é a IA é certa Só que nós é Bahia e quando começa o pancadão eles me chamam de poeta Tá ligado mano que eu te bato agora, fazendo um fiscais cê sabe que comemora Só que eu gosto de ver se cê sabe nem mano na rima agora, hoje você tem que lá Ele fala que é canado, olha mano como é que se alventa A favela sangrando com a pipoca e a pipoca sangrando ao vento E tem de fi, cê não entendeu minha palavra Olha mano como é julgando, esses caras falam demais mano Quer falar ideologia, a favela tá sangrando A favela tá sangrando, mas esses caras aqui pra mim padece Sabe por que escutei o conselho? Mano, bota no queixo que ele desce Bota no queixo que ele desce, mas aqui eu só boto rima pesada Você falou que é um poeta, tá ligado, só que cê cativa Só pra que lembra daquele cara de prado, mano, tomou a sua na seletiva Só que calma, cê falou que de queixo, mano, sabe que é bem assim Hoje você também toma um de choque, pau boa, mano, tá ligado que não pique morra muito ali Falei até que cantou, sabe né mano, que nada corrói Você não é quebrada porra nenhuma, você não vai rir, você só é playboy Sabe o que você segue fazendo, cristal agora é desenvolvido Bota o abasto, cê tá ligado, mano, passa o ar que não se luta Muito barulho pra batalho, ó Por ordem de quem conversou, barulho para cima de Dudu e Mega Bray Barulho para cima de Grego e Diogo Valeu galera, barulho pra vocês Que cara que vai passar mais pra vocês Tô, mano É nóis, representamos Cabralho aí, mas não tem essa não, é extremo sul, todo mundo tem isso Valeu